Maria Cebolinha em A Fugitiva Atenção guardas! A Maria Cebolinha conseguiu fugir! Atenção guardas! A Maria Cebolinha conseguiu fugir! Não é possível! Perdemos a pista! Ela conseguiu fugir! Filinha! Que maravilha! Você conseguiu escapar daquela prisão horrível! Aqueles malvados! Nunca mais deixo eles prenderem você! Nunca! Gostaria de saber o que a Mariazinha pensa quando está presa no chiqueirinho? Chico Bento em As Idades do Chico Como eu sei que hoje é seu aniversário, preparei uma surpresa para você! Sério Zé? Que surpresa é essa? Uma goiabeira carregadinha do jeito que você gosta! Ô Zé! Tá maluco? Essa é a goiabeira do Inholau! Tô sabendo! A surpresa é aqui! Eu dei um jeito para ele não estar por perto hoje! Assim a gente pode comer goiaba em terra e virar o Zói! Então vamos lá! Eita! Não tem goiaba melhor do que essa do Inholau! Agora você falou tudo! Mas o que você fez para tirar o Inholau daqui? Ah! Eu falei que a cabra dele estava na horta! Ha ha! Enquanto ele vai tirar a cabra da horta, a gente enche a barriga de goiaba! Né! Mentira! A cabra dele estava na horta mesmo! Peraí! A horta do Inholau fica do lado da goiabeira! Posso saber o que vocês dois estão fazendo ai? Bando! Comendo goiaba! Não é para responder Zé Lelé! É só correr! O Inholau não discuta com as goiaba nem no dia de aniversário! A culpa é toda sua! Olha para frente Chico! Senão você pode... Trupicar! Vixe! O Chico caiu naquele laguinho! Chico! Você está bem? Tô! Só bebi um pouco d'água! Eu não sabia que tinha esse laguinho por aqui! Nem eu! Olha lá! Tem uma praca! Fonte da juventude? O que será que quer dizer? Você viu isso Chico? Dada! Chico! O que aconteceu com você Chico? Você virou neném de novo? Então é isso! Quem bebe dessa água fica mais novo! Acho que meus presentes não vão servir para você neste ano Chico! Aposto que sua mãe vai te dar uma brusa tricotada, igual ela faz todo ano! Haha! Vai ficar gozado uma criancinha com uma brusa comprida! Ai! Ô menino! É mesmo? A sua mãe não pode te ver desse jeito! Você voltou a ter um aninho! Acho melhor percurar o Irodito! Ele conhece todo tipo de simpatia! Vai saber dar um jeito nisso! Mas... Simpatia para ficar mais velho? Eu não conheço! Todo mundo que me percura quer ficar mais novo! Hum... E agora? O que que eu faço? Hum... Deixa eu pensar! Hum... 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 Dá para o senhor pensar mais ligeiro! Senão a historinha acaba e o Chico não vai fazer oito anos! Já sei! Só tem uma pessoa que pode reverter isso! A bruxa marvada da floresta! Uai! Deu até um arrepio na espinha! Então o senhor acha que eu devo percurar? A bruxa marvada da floresta! Eita! A bruxa! Ô Chico! Quer parar de brincar com essa lanterna? Tomara que não seja muito difícil de encontrar a bruxa! Vamos tentar na floresta! Já que ela se chama bruxa marvada da floresta! Ainda bem que eu sou bom para pensar nas coisas! Essa não! Lá vai Chico de novo! Bem que as pessoas falam que viajar com criança dá trabalho! Ainda bem que essa dona segurou o carrinho! Tá tudo bem? Hum... O carrinho escapou da minha mão! Que audácia! Você sabe quem eu sou? Deixa ver! Verruga no nariz! Vassoura! Cardeirão! Chapéu de ponta! Não tome a lembrando a sua pessoa! Eu sou a bruxa malvada da floresta garoto! Hihihihi! Mas você não devia morar na floresta? Que nada! Esse nome é só para ficar mais assustador! Bruxa malvada da Vila Bobrinha não impressiona ninguém! Que bom que encontramos a senhora! Isso que é sorte! 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 Você sabe o que eu sou capaz de fazer! Espero que seja capaz de arresolver o nosso problema! Acontece que eu não resolvo o problema dos outros! Eu sou uma bruxa malvada! Eu só causo problemas! Mamãe! Mamãe! Mas... Olha! Esta criancinha! Você não fica com pena? Hoje é aniversário dela! Peteço crianças! E aniversários também! E agora Chico? A bruxa não vai querer ajudar a gente! Ela só faz coisa ruim para os outros! Ih! Pera aí! Se eu aborrecer a bruxa, ela vai querer fazer uma coisa ruim com a gente! Só que essa coisa que todo mundo acha ruim pode ser uma coisa boa na situação que a gente tá! Entendeu? Naná! Eu vou mostrar! Acho que a gente pode ficar por aqui! Porque a gente é criança! E a gente pode fazer tudo o que quiser! Criança pode pular e brincar o dia inteiro! Ser criança é muito bom! Eu quero ser criança para sempre! Isso é que nós vamos ver! Com mil caramujos e quinhentos escaravelhos! Que esses meninos chatos fiquem mais velhos! Deu certo Zé Lelé? Fortei para a idade que eu tinha! Pera aí! Tô passando a idade certa! Já tô virando Chico Moço! Tá um rapagão! Essa não! O Zé Lelé ficou velho! Que? Fala mais alto! Eu não tô espantando! Depressa! Nós temos que voltar na fonte da juventude! Enquanto isso! Enquanto isso! Eu vou tirar uma soneca! Era para eu fazer oito anos hoje! E não dezoito! Chegamos na fonte! Ufa! Voltei para a idade que eu tinha! Cadê o Zé Lelé? Ô Zé! Você tá bem? Agora tô bebendo muita água! É melhor a gente sair antes que vire neném de novo! Senão você não vai fazer oito anos nunca! É mesmo! Tamo atrasado para a festa! A mãe deve estar esperando! Corre Zé Lelé! Afinar de onde vocês dois estavam? A festa começou sem o aniversariante! Cara! Eu não podia fazer oito anos sem resolver umas coisas primeiro! Eu tricotei essa blusa para você Chico! Obrigada mãe! A senhora sempre acerta no tamanho! O Chico está um rapaz! Parece que foi ontem que ele era um nenenzinho! Parece que foi hoje! Agora mesmo ele tá virando mozinho do estudo afora! E eu não queria que o Chico crescesse tão depressa! Carmacotinha! Essas coisas são parte da natureza! Mas os fios vão ser sempre criança ao zoio dos pais! Tchau!